Esse exemplo aqui é de uma soleira de parede espessa, então perceba que aqui eu tenho uma variação da lâmina d'água no trecho inicial, quando começar a escoar novamente, ela varia inicialmente, depois ela gera uma estabilização. Tenho aqui essa lâmina vertendo, então normalmente no escoamento sob parede espessa, eu tenho esse cenário aqui, a lâmina vem, sofre uma redução, fica quase paralela à soleira, depois ela sofre aqui a queda. Então tenho essa dinâmica acontecendo na minha soleira, tem essa lâmina aqui junto à parede de juzante, tem o ressalto hidráulico que é formado aqui, aqui tem uma pecinha também para afogar o ressalto, para forçar aqui o ressalto, e eu consigo extrair, por exemplo, foi feito um corte aqui na estaca 20, pegando mais ou menos aqui, e esse corte está sendo representado...